E aí pessoal, tão me vendo aí? Eu sou o Rodrigo Eu vim falar sobre os problemas que tá acontecendo aqui na Francis Gricelli, nessa rua Vim falar desses lixos aqui, ó Que a negada tão deixando aqui, ó Contaminando a nossa rua Mas na frente, se der pra vocês verem Antes tava uma piscina Vieram gravar antes aqui Tava uma piscina aqui, os carros passavam aqui Atolavam, as motas atolavam aqui nessa água Tem gente reclamando que quando se passa aqui Fica se coçando sobre mosquito Até mosquito tá tendo aqui Por causa daquela água parada E a escuridão aqui, ó Dá pra você ver, ó A população tá passando aqui No meio da escuridão No meio do tempo de ser assaltado Ó a mulher aqui passando, ó Boa noite Boa noite, minha senhora Vocês têm medo de passar por aqui, vocês? Os pessoal não quer falar porque têm medo Já mostrar a cara Amigão, boa noite Grava a matéria aqui com a gente O senhor tem medo de passar aqui a noite? Tenho Você tem medo de passar aqui por quê? Fica muito escuro Contar água aí Fica mal cheiro e tal Muito ruim Pois é, pessoal Vocês estão vendo aí o depoimento do rapaz Obrigado, senhor Boa noite Ó pessoal, já tô me coçando aqui, ó É muito mosquito É ardência demais E é muito mosquito, minha galera Aqui É muito Olha, Maria É muito mosquito Já posso falar? Já posso falar? Já posso falar? Boa noite Eu tô aqui Na rua Francisco Glicério Um absurdo, gente Aqui é escuridão A claridade é só quando o carro passa Vem um senhor agora com a criança Perigoso Tem assalto aqui Eu saio 5 horas da manhã pra trabalhar Tudo escuro Isso pode acontecer A prefeitura tem que tomar providência, gente O lamaçal ali Os lixos ali Senhor, aqui não é perigoso? É, muito perigoso É muito perigoso, sim Olha, sabe Vem com a criança Uma escuridão dessa Claro, por quê? Porque vocês estão aqui clarinhando Mas daqui a pouco fica tudo escuro Lixo ali Todo quase ozinho O carro vem e pega o lixo O que acontece? Pessoal, joga de novo Gente, isso não pode acontecer, não A nossa rua tem que estar sempre limpa Olha, tá tendo cobra Ratos Um absurdo de insetos Que vocês não podem Vocês não têm noção Já começou a me pegar, gente Olha, gente Pelo amor de Deus Vamos nos ajudar A gente tá precisando Que limpe toda a rua Que bote iluminação aqui Porque os ladrões estão adorando isso A escuridão favorece pra eles O que vocês acham que precisaria melhorar aqui? A iluminação Que a gente passa aqui todos os dias Porque o ônibus a gente tem que pegar lá na Godofredo, né? Aí todo dia a gente faz essa caminhada aqui Aí precisa muito de iluminação Como é que passa aqui? Aqui é correndo Eles passam bem rápido Correndo Porque é tudo escuro Perigo aqui Pois é, gente A gente tá pedindo isso pra todo mundo Porque a gente não aguenta mais isso Eu moro aqui próximo Mas eu tenho medo de passar por conta disso É perigoso demais Todo mundo que trabalha no Maraponga Marche Moda Que tem acesso a essa... Mulher, vem! Nós tiveram um assalto ali Corre! Nós tiveram um assalto ali Corre! Corre!